Mas depois desce então? Mas depois desce então? Mas depois desce então? Onde você está aí? Não vou me separar de você Nem sequer um momento Não quero perder mais tempo Alô meu povo, vai começar de novo galera Hoje o assunto do canal está daquele naipe Você lembra daquele ditado que fala que pimenta no roscofe dos outros é refresco? Mas depois desce então? Cheguem aqui, com certeza vocês já viram muitas vezes o Bruno humilhar o Marrone Por exemplo, já viu o Bruno falar para o Marrone Você não é o bom? Você não é o coronel? Então faz a primeira voz dessa música E o Marrone se defender, não, eu sou a segunda voz Mais primeira Vai, você não é gostoso? Vai coronel Vai Vai Mais primeira O Marrone até disse Na segunda voz eu sou professor E o Bruno, professor o carro Vocês sabem, né? É isso aí Agora na segunda eu sou professor Na primeira não, galera Dependendo da música eu vou na primeira Essa aqui não vou não Essa não Segundo professor Professor é o É quem te ensinou a cantar Exatamente Final do Leandro Decidiu a cantar Eu Cara, Chintãozinho Tem vários aí Creone, Mata Grosso Veja bem, galera Olha como é que esse mundo é pequeno Já já eu tenho um negócio a mostrar para vocês aqui Porque não adianta O mundo é pequeno E o segundo a voz de Sia está na área, parceiro Olha só Vocês lembram que alguns tempos atrás O Bruno gravou uma música com o Eduardo Costa, né? Só os dois gravaram uma música juntos Vamos cantar uma? Vamos cantar uma? Vamos, vamos Lógico Então Eu encontrei o make-off O make-off Não sei falar em inglês, gente O make-off É um vídeo Amadon que foi gravado por fora ali Porque, claro Depois que a música está produzida Arrumadinha É uma coisa, né? Encontrei um make-off aí do Bruno Tentando fazer a segunda voz para o Eduardo Costa Se eu fosse o Marrone E eu estivesse vendo aquela pataquada ali Eu ia falar para o Bruno assim Uai, Bruno Você não é bom? Você não é o tal? Então faz a segunda voz O cara errando tudo, gente Uma hora lá que ele até afastou o microfone assim Por isso, Bruno Antes de você humilhar alguém Querendo que alguém faça o que você faz Primeiro tente fazer o que os outros fazem também Para você ver que o que os outros fazem Talvez você não consiga fazer Vai Você não é gostoso? Vai, coronel Vai Vai Tá pegando você Nesse vídeo vou mostrar para vocês A melhor resposta do Marrone Diante de todas as humilhações Que ele já sofreu com o Bruno Fiquem ligados Antes quero avisar para vocês Que no comecinho desse vídeo Você escutou um trechinho da música Do Bom de Sertanejo Que já é sucesso no Brasil inteiro Inclusive Os maiores cantores sertanejos do Brasil Respeita E são fãs de Bom de Sertanejo Meus irmãozinhos Alex e Irã E vamos agora escutar esse cantor Que eu particularmente me tornei fã Eu escuto todos os dias Meu irmãozinho Ferrier Que inclusive o Edson do Edson e Woods Amou Mostrei para o meu amigo Edson Da dupla Edson e Woods Um vídeo do Ferrier cantando O Edson ficou fanzaço do Ferrier O Edson falou Fábio como ele canta pra caramba Então escuta aí Ferrier Já já vou mostrar para vocês aqui O Bruno passando sufoco Conseguiu um vídeo aí do make-off Um vídeo amador Que foi gravado ali por fora Da gravação do Eduardo Costa com o Bruno Inclusive o Eduardo Costa tirou de letra A segunda voz ali Você vê o cara cantar no pelo E cantar com qualidade Sem efeito nenhum Sem edição nenhum Um vídeo amador Mas você vê o Bruno se enroscar na segunda voz Você vai ver Tem um versículo da Bíblia que fala Da mesma medida que mediste Será medido Então Quando você Bruno Pede para alguém fazer o que você faz Com facilidade Então tenta fazer com facilidade O que o outro faz Porque como o próprio Marrone falou Na segunda voz O Marrone é professor E isso eu falo desde o comecinho do canal Amamos com sinceridade Nosso amor não tem tempo ou idade Ele é puro demais É profundo Ele vive em nós Mesmo que o mundo se acabe E a morte aqui nos separe E outra vida nos encontraremos E outra vez amaremos Que isso Porque quando todo mundo detonava o Marrone Falava que o Marrone não cantava nada Eu vim aqui no canal E mostrei Que o Marrone sim É um dos melhores Segundas vozes da música sertaneira E você oriaceca Quem ainda acha Que o Marrone não canta nada Então tenta cantar Igual o Marrone canta Tenta fazer a segunda voz Que o Marrone faz Com tanta facilidade E segundas vozes complicadas Não é segunda voz fácil não Segunda voz cheia de detalhes Até imagina a cara do Bruno Ouvindo o Marrone Fazer uma segunda voz dessa aí Porque o Bruno escondeu A segunda voz do Marrone A vida toda Agora com as redes sociais E o Marrone está mostrando Tudo que sabe de segunda voz Ele arruma uns parceiros lá Improvisados Inclusive O camarada que canta com o Marrone Esse dueto aqui O cara é bom pra caramba Até hoje não sei o nome desse cara Esse cara canta pra caramba Se alguém sabe o nome desse cara E coloca aqui nos comentários Quero conhecer melhor O trabalho desse cara Canta demais Preparados? Como prometi Vou mostrar pra vocês Um make-off aqui De uma gravação Do Bruno Com o Eduardo Costa É claro O Eduardo Costa Cheirou de letra Tanto a primeira Tanto a segunda O Eduardo É fera O Bruno ali cantando Tem uma hora que o Bruno Falhou na primeira E o Eduardo Continuou com a segunda Certe O Eduardo Ele não precisa Nem de dar a primeira Pra ele mandar bem na segunda Ele manda a segunda voz Certe E se a primeira falhar Ele continua do mesmo Gente O cara é de outro planeta O Eduardo Vamos agora mostrar O Bruno engolindo a lomba Aqui na segunda voz Isso é só um trechinho Imagina o trabalho Que não deu lá Pra fazer a segunda voz O que deu você aqui nos braços meus Sonhando com alguém que não sou eu Do que deu você aqui nos braços meus Sonhando com alguém que não sou eu Sonhando com alguém que não sou eu Amando quem nasceu Querendo o outro Você não é o bom Igual você fala com o Marrone Que você chegou no Marrone E falou Marrone Você não é o bom Você não é o coronel Coronel Então bora lá Canta de primeira voz Então Bruno Você não é o bom Canta então de segunda voz Cadê a voz Cadê a segunda voz A dinâmica da segunda voz do Marrone Quando ele tá cantando com o Bruno É diferente da dinâmica da segunda voz do Marrone Quando ele está cantando com qualquer outra primeira voz E não sei se isso é um formato Que a dupla adotou E também tem a questão do volume O volume em si Da segunda voz do Marrone Que é bem diminuído na mixagem Quando ele tá cantando com o Bruno Quando ele canta com o outro parceiro É assim quando a voz dele aparece E observe que quando o Marrone canta com o outro parceiro Ele não fica aqui muito embaixo Ele cola mais a segunda voz com a primeira Porque eu acho que o Bruno não gosta muito Que o Marrone cola Eu não sei se o Bruno se incomoda com isso Mas é raridade Você vê Eu não me lembro Acho que pouquíssimas vezes Você vê em algum momento A segunda voz do Marrone colando com a primeira do Bruno Sempre ele trabalha ali mais por baixo Agora quando o Marrone vai cantar com outra primeira voz Aí ele já cola a segunda voz com a primeira voz Que dá aquele dueto lindo maravilhoso Veja aí como é o Marrone cantando com outro parceiro Amamos com sinceridade Nosso amor não tem tempo ou idade Ele é puro demais É profundo Ele vive em nós Então é isso aí meu povo Então é isso aí meu povo O Bruno de Marrone Todo mundo também é fera Então é isso aí Então é isso aí Então é isso aí